Teve esse caso da consultora de empresas Terezinha Nerone, que trabalhou para obter apoio do Ministério dos Transportes para a construção do Anel Viário de Maringá. O senhor conhece essa consultora e qual é a relação que tem com ela? Ela é minha amiga. Ela é minha amiga. Vocês, inclusive, deram que ela era uma lobista. Agora você está dizendo que é uma consultora de empresa. É, eu acho que pode ser lobista também. Eu não sei o que ela fez. A pessoa é minha amiga e eu acho o seguinte, Fernando. O fato de ter amizade ou ter parentesco não é salvo conduto para ninguém. Se a Terezinha fez alguma coisa errada, ela tem que responder. Não sou eu que tenho que responder. O senhor nunca foi consultado por ela para ajudar a interceder nos interesses que ela tinha junto ao Ministério dos Transportes? Nunca, nunca tratei disso com ela. Esse projeto de Maringá, várias vezes eu tratei dele com o deputado Ricardo Barros, que era vice-líder do governo, e com o irmão dele, que é prefeito de Maringá. E essas pessoas me procuraram para ajudar. Inclusive, apoiei. Quando foi para liberar recursos, apoiei. Mas com a Terezinha eu nunca tratei disso.